Clique no primeiro comentário fixado desse vídeo e ative o código do Romanova Gamer na loja da PUBG. Isso me ajudaria muito, beleza? Então, fiquem com o vídeo. Fala galera, beleza? Vamos ver aqui para mais um vídeo, mais um vídeo aqui de PUBG aqui no canal. Nesse vídeo eu vou estar reagindo, né, uma gameplay do Rimaz, é um cara que vocês estão pedindo muito. Eu postei há uns dias atrás o conteúdo do Tigleton, do TGLTN, e muitos me falaram que ele já até passou, em relação à técnica e à gameplay, à jogabilidade, o Tigleton. Então vamos ver esse tailandês, se eu não me engano, ele acha que ele é tailandês. Nunca vi uma gameplay dele. Coloquei aqui para que a gente possa ver uma gameplay dele jogando normal, né? Mas já tem muitos highlights dele na internet, quando eu vi, dele jogando esse campeonato que está rolando atualmente. Então, se vocês quiserem, a gente pode estar fazendo aí uma análise em cima do campeonato onde ele joga com profissionais. Então, venha comigo para esse vídeo, deixe esse comentário se você apoia esse conteúdo aí, essa extensão do conteúdo sobre o Rimaz, aqui no canal nos próximos dias, beleza? Vamos, senhores. Bora. Olha como é que ele vai no macetinho para poder não fazer barulho, olha. Olha lá, ó. Deitou o cara ali já. Mira num prêmio, hein, parceiro. Vamos ver se ele é isso tudo, rapaziada. Tomou ele no delete ali. Tô jogando um solo versus squad, né? Ele vem e faz... Hum, acabou a munição, não recarregou. Tem muita gradada no bolso, né, mano? Você é doido. Deve ter um cara ali nocando. Vai que vai. Pixelzinho, maneiro. Repique rápido. God. Já disse que tu tá do cara um tempão já vindo atrás dele. Mas definiu o primeiro, para depois pegar o das costas. Jogou bem. Olha o track, olha o track. Será que vai ficar? Esperou o tempo certo, né? Capilizou ali rapidinho. O maluco veio na Disney. Já viu o cara ali já, ó. Bem tranquilo jogando. Tem muito... Tem muito bolotov, tem muita granada, né? Ele faz um loot... Volumoso ali de eu, chiletário. E ali, olha lá. Ainda tem outro molotov na mochila, olha lá. Ele já deixou uma molecada ali já, né? Treze finais aí, olha. Treze jogadores finais. Já marcou um cara ali. Ai! Ai! Aí, maluco. Não tem como, né? Não tem fone. Não tem habilidade. Que salve. Maluco ficou durado, filho, esperando ele ali, hein? Não tem realmente habilidade que resolva isso. A rigidez alheia. Fazer ele com o hot drop aqui agora. E acenda. Miramar já. A de acata, de tomigã. Colocando curto. Prefirezinho em cima. Prefire em cima de dois. Ele não tá com a carga recarregada. Vou atacando o corto na mão. Ai! Tapatada do maluco. Já deitou na sapatada ali já. Ele carregou ali a tomigã. Tem ativo, hein? Ele tá jogando ainda solo versus squad. Pega minha granada também. Vai finalizar ali. Vai que vai. Vai que foi. Levou todos. Agora sim ele recarrega a KM dele. Tá de ALG já. MK. MK-12. Muita granada no bolso. No mínimo dois ali. Três vindo em cima dele, no mínimo. Ele tá ali rígido, né? Porque tem que ficar. Não tem como. Ele tem que pegar o primeiro pra poder abrir o jogo, ó. Chegou o primeiro. Muda totalmente de posição ali. Deu uma falhada ali, né? Pulou com o W pra frente. Ele dá essa subidinha pra frente ali. Vou finalizar. O cara vai pescar ali, ó. Um granadinho. Deleta o cara ali. Fácil, fácil. Eram dois só, então. MKzinha. ALGzinha. ALG-3X agora no aberto. Pegou o visual ali do maluco tirando foto dele. Nos próximos dias vamos fazer um vídeo sobre essa jogada que os pró fazem. Esse repique rápido. Eu descobri. Tô treinando ele aqui nas minhas configurações. Só que é muito difícil jogar assim. É um comando simples que muda totalmente a tua dinâmica de movimentação do jogo. A gente vai fazer um vídeo sobre isso nos próximos dias. Faz muita diferença e é uma simples configuraçãozinha. O cara encostou ali de moto pra ele. Desligou dois. Já fez já o bang. Já tirou a visão e o som dos caras. No repique ele rápido. Tem um cara lá no fundo usando tiro nele ainda. Ele já se ligou já. Tá bem longe da safe ele ali. Vai ter um veículo ali. Tá com a mochila do guys. Não tá safe. Tá safe. Tá safe. Pegou negativo ali pra trocar com o cara de sniper. Então o cara ele já no aberto. O cara de AR em cima. Com o carro ele conseguiu antecipar né. Pra onde que os caras iriam. E pegar o molequeiro em deslocamento. O pro player ele tem uma visão absurda de jogo. E a antecipação pra onde que os adversários vão. O pro player tem a mente braba né. E também executa muito bem. Olha esse spray em pé de 3x. Detonou o maluco filhão. Detonou né. Tá seco do cara mano. 11 kills no bolso já. Vamos dar de posição. Jogando solo versus squad. Não pode errar. Não pode ser anocado. Não pode ficar em desvantagem. Então tem que ficar sempre. Se posicionando bem aí né. Teve visual de novo ali ó. 8x vai cantar no cara de MK. Mas ele tá ligado que pode ter mais gente. Então ele vai dar uma conferida antes. De deletar esse maluco aí. O cara não tem visual dele. O receio dele ali é ele atirar. E alguém atirar nele depois. Que não seja esse cara aí ó. Tiro seco. Deitou. Tá vendo? Por isso que ele buscou antes de atirar naquele cara ali. Naquele alvo né. Porque ele sabia que tinha mais gente ali encostando nele. Ele tá com o pé na safe já. Tá centralizando a safe. Não dá pra entender o que ele fala. Seco. Tiro seco ali. Não vou um tiro de novo. Tá completinho. Tá tipo em leve né. Tá completinho com a pensadora e tudo mais. Na mão de um Pro é brabo. Quatro vivos. Ele mais três. E pá pode ser um X1, X1, X1. Ou um X2, X1. Ou pior né. Um X3. Spray fortíssimo. Pega mais uma vez de loca. Nota que ele tá com o capacete dele quebrado. Tá vendo ó. Os caras tão focando aonde ele foi visto pela última vez. Mas ele contorna pela esquerda. Lateraliza o cara. Tecnicamente só tem mais um ativo. E é do mesmo time que ele. Senão esses caras já tinham morrido. Com certeza. Esse cálculo ele já fez. O cara lá na casinha lá. Nossa aquele cara ele ficou com o de vidro mano. Tá na pressão muito ruim o cara ali. Ele foi e capitalizou. Joga muito mano. Joga muito. O maluco é brabo. O maluco é brabo filho. Você é doido. E é isso molecada. Se vocês gostarem. Curtirem esse vídeo. Faz o seguinte. Deixa o like. Se inscreva. Ativa o sino. Né. E se possível. Por favor. Coloca nos comentários. Que a gente. Tem gameplay desse cara. Tá. É. No campeonato atual. Que tá rolando. Certo. E ele jogando contra a Pro Player. E tal. Os highlights maneiros. Eu já vi um pouquinho dele. E é isso. Valeu. Tamo junto.